Aí galera, o professor Lustosa na área passando pra te falar que tem mais uma aula gratuita do Alphacom agora, isso mesmo. Não se esquece de pegar o material que tá na descrição do nosso vídeo, se inscrever no canal e apertar a sinetinha pra ser notificado das nossas aulas e dar aquela curtida, né? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva. 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 Professor, eu já estudei essa bagaça em algum momento da minha vida. Já estou cansado de saber sobre modalidades. Perceba. Alguns aspectos que você já deve ter estudado lá na lei antiga, na lei 8666, são trazidos, foram trazidos pela nova lei que abordou licitações e contratos. Mas existem alguns aspectos. E a gente precisa lembram-se, perfeito? E a gente precisa lembrar quais são esses aspectos. Porque a sua banca, a chance da sua banca, como era e como era e como passou a ser. É extremamente grande, é extremamente grande. E a gente vai colocar como se a sua banca, como se a gente vai colocar a sua banca, como se a lei, como se a gente vai colocar a lei 8666, de 1.993, de 1.993, de 1.993. A gente vai colocar a lei 8666, de 1.993, 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 aqui para que a gente consiga traçar o paralelo. Nós tínhamos, ok? Vamos colocar aqui a concorrência, concorrência, ok? Nós tínhamos também tomada de preços, todas as modalidades, ok? E nós tínhamos o convite, ok? Essas eram as primeiras modalidades, o convite. Essas três modalidades levavam em consideração o valor do objeto a ser licitado. E além dessas três, nós tínhamos ainda o leilão, nós tínhamos o chamado concurso, concurso, e aí nós tínhamos o pregão. O pregão era a modalidade mais nova de licitação, ok? Não estava na redação original, perfeito? Da lei 8666, mas de forma pacificada era considerada modalidade de licitação, tá? O pregão foi introduzido lá com a lei 10.520 de 2002. Então veio bem depois da lei de licitações. Embora houvesse previsão legal de que não fosse possível a criação de novas modalidades, a legislação trouxe o pregão. E agora a gente vai ver que virou regra, perfeito? Então olha só, o que aconteceu em relação à lei 14.133? Nós não temos nem tomada de preços e nem convite, perfeito? Então em relação à nova lei, a gente só coloca aqui a concorrência. Con-co-rência, beleza? A concorrência, inclusive, virou regra. Lado a lado com o pregão, concorrência e pregão, é a regra do jogo, perfeito? Nós vamos tomar lá, né, pra aquisição, por exemplo, de bens comuns ou bens especiais ou obras de engenharia, concorrência ou pregão. Então virou a regra e a gente já já vai ver as especificidades. Não tenho tomada de preços, já vou explicar o porquê. Não tenho mais convite, joia? O leilão também é modalidade, aceita pela nova legislação. O concurso, da mesma forma. E o pregão, ok? E o pregão. Olha só, nós tivemos duas baixas. Tomada de preços e convite não tem mais. Só que agora a gente consegue enxergar uma nova modalidade, que não estava previsto na legislação antiga, que é o chamado diálogo, diálogo competitivo. Competitivo. Beleza? E aí agora sim a gente tem, de acordo com a nova legislação, quais são as modalidades admitidas pelo nosso legislador. Professor, preciso saber como era e como ficou? Sim, porque isso despenca em prova. A banca adora fazer esse tipo de comparativo, de comparação. Então, se liga. Concorrência, leilão, concurso e pregão, já tinha. Perfeito? Já tinha. Continuou na lei. O que foram retirados? Tomada de preços e convite. Qual foi a justificativa? E a gente vai anotar aqui como forma de observação do lado da nossa tabelinha. Beleza? Olha só. Observação. OBS. A nova lei, ela não considera, ok? Não considera, não considera os valores, os valores do objeto da licitação, do objeto da licitação, para definir, para definir a modalidade, modalidade adotada, ok? Esse é um dos grandes diferenciais da antiga lei para a nova lei de licitações. Então, tem que ficar esperto. Volta aqui comigo. Acompanha. A concorrência, a tomada de preços e o convite, eles tinham valores limites para a sua adoção, ok? Se era obras e serviços de engenharia, a gente tinha os valores, até 330, até 3 milhões e 300, acima de 3 milhões e 300. E para bens, demais bens e obras em geral, aliás, demais bens comuns, a gente tinha outros limites. Até 176, até 1 milhão e 430 e acima de 1 milhão e 430, ok? Se a nova lei não leva mais em consideração valores, não tem por que ter tomada de preço e nem convite, ok? Admite-se, então, concorrência, leilão, concurso ou pregão. E nesse panorama, eu preciso lembrar quais modalidades permaneceram e ainda qual foi a crescida. O chamado diálogo competitivo, ele é bastante específico, ele é bastante pontual e ele foi trazido lá da Europa. Nosso legislador, ele ficou com inveja, pegou o modelo europeu e aplicou aqui na nossa legislação brasileira. Nós vamos ver em momento oportuno, mas basicamente a ideia do diálogo competitivo é a administração pública. Quando ela não tem conhecimento técnico, especializado, ela dialoga com as empresas da iniciativa privada. Às vezes, ela nem sabe da tecnologia que é adotada no mercado privado. Então, ela dialoga, vai ser feito um cadastro prévio, enfim, nós vamos ver em momento oportuno, mas a ideia do diálogo competitivo é essa. Antes mesmo da licitação, você trocar figurinhas com as empresas, eventualmente, que terão interesse na celebração do contrato. Fechado? Beleza? Tranquilo, professor? E o que mais que a gente precisa lembrar, então? A gente já sabe quais são as modalidades, tá? Antes, a gente até fazia a distinção, modalidades de licitação, tipos de licitação. Agora, a gente vai ver que a nova legislação não usa essa terminologia. Mas é muito importante que você se lembre quais são as modalidades, legal? E, principalmente, quais são os principais aspectos em relação ao pregão? Pregão. Veio depois, chegou devagarinho e se mostrou muito útil, muito eficaz para os interesses da administração pública. E tanto foi o interesse da administração nessa modalidade que ela tornou regra. Como eu já disse, pregão e concorrência agora são regras. Dependendo da especificidade, a gente adota as outras modalidades que eu estampei aqui no quadro para vocês. Quando que a gente pensa no pregão, professor? Ele vai ser utilizado, esta modalidade, para a aquisição de bens e serviços comuns. Ok? Bens e serviços comuns. E aí, obviamente, você já deve estar pensando aí. O que são bens e serviços comuns? São aqueles em que facilmente podem ser trazidos pelo edital de forma objetiva. A sua caracterização, a sua definição é de fácil constatação, baseado nos padrões do mercado, nos padrões mercadológicos. Ah, professor, me dá um exemplo, então, quando que a administração vai escolher pregão. Perceba, é a regra. A administração pública, ela vai, ela quer, ela necessita adquirir veículos, 10 veículos para a administração pública. Sei lá, vamos colocar um município lá, está precisando de algumas viaturas para a prefeitura. Perfeito? A partir do momento que ela vai elaborar o edital, ela consegue, de forma objetiva, com base em padrões do mercado, facilmente constatáveis, definir as características do veículo. Pô, vai ter quatro rodas, né, cinco marchas, motor 1.6, sei lá, tração, traseira, tração, né, dianteira, enfim. Se ligou no exemplo? Então, olha só, vem comigo na tela para a gente bizurar qual é o conceito de pregão. O pregão foi instituído no sistema brasileiro no sentido de aperfeiçoar o regime de licitações, permitindo o incremento da competitividade e ampliação das oportunidades de participação na licitação. Como eu havia dito anteriormente, o pregão chegou depois e virou regra, principalmente porque ele conferiu maior celeridade. O grande bizu, né, e que serviu, inclusive, para o nosso legislador como parâmetro para a nova lei de licitações, foi a inversão nas fases. Antes, a regra era que os interessados se habilitavam e depois era feito o julgamento das propostas. Então, tinha que habilitar uma galera para depois julgar, fazer análise das propostas, ok? O pregão trouxe o quê? A inversão. Primeiro julga as propostas e depois habilita somente o vencedor. Trouxe uma celeridade muito maior à administração, ok? Volta de novo comigo na tela aí, ó. Também visou conferir maior celeridade, desburocratizando os procedimentos para habilitação e o cumprimento das sequências de etapas do Sertã. Sua aceitação foi tão grande e vantajosa que a nova lei passa a adotar essa modalidade sempre que o objeto possuir padrões de desempenho e qualidade que possam objetivamente ser objetivamente, desculpe, definidos por edital por meio de especificações usuais de mercado. Que foi o exemplo que eu dei. Quer comprar computador? Quer comprar carro? Quer comprar celular? Pode-se valer do pregão. Nessa modalidade, não há limite quanto ao valor. Podendo qualquer quantia ser licitada, sendo observados outros critérios para definição das modalidades. Principalmente o objeto a ser licitado e o critério de julgamento. Diz o artigo 29, parágrafo único. Na verdade, é uma ressalva quanto ao pregão. Pregão não se aplica às contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços de engenharia de que trata a linha A do inciso 21 do caput desse artigo. Então, olha só. Se liga. A ideia do pregão aqui é para aquisição de bens e serviços comuns. Aqueles objetivamente, que podem ser objetivamente descritos no edital. E a gente tem a ressalva do parágrafo único. Cuidado com a pegadinha. Serviços e obras de engenharia em tese a gente adota concorrência. Perfeito? Só que olha só. A observação que pode aparecer na sua prova. OBS. Serviços. Serviços. E. Obras de engenharia, engenharia comuns, que são aquelas descritas, desculpe, justamente lá no artigo 6, inciso 21. A administração também pode se valer do pregão. Então, tem gente, muita gente falando, ah, o pregão não admite serviços e obras de engenharia. Especiais. Beleza? Aí a gente adota como regra a concorrência. Mas em relação ao pregão, é possível. Fechou? Perfeito? Pô, legal, professor. Essa é a primeira modalidade. Dentre aquelas que você estampou, as duas principais, né, que passaram a ser o pregão, é também a concorrência. Con-co-rência. Ok? Concorrência. Jóia? Por isso que elas são objeto do nosso encontro do recorte em relação a 14.133, que eu faço contigo nesse momento. Qual que é a ideia da concorrência, professor? Vem comigo aqui. A gente acabou de definir pregão. Lado a lado com o pregão, a gente tem a concorrência. Se nós já sabemos que o pregão serve para aquisição de bens e serviços comuns, se liga aqui, ó. Vem comigo na tela. Concorrência. De acordo com a lei 14.133, a concorrência é a modalidade de licitação para a contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser. E ele traz os critérios. Menor preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico e maior desconto. Então, olha só. Bizu, concorrência, ok? Ela é a modalidade que serve para aquisição de bens e serviços especiais. E também para obras e serviços de engenharia, engenharia comuns ou especiais, conforme a gente já viu ali na telinha. Então, muito cuidado, tá? Essa é a principal diferença. Esse é o principal bizu. Professor, o que são bens e serviços especiais? Perceba, a concorrência, ela vai ser adotada quando a administração pública, o interesse da administração pública na aquisição desses bens e serviços envolver uma maior complexidade, perfeito? Se você não consegue definir de forma objetiva quais são os critérios para a celebração do contrato, a gente vai adotar, ok? Concorrência. Olha só a observação. Muito cuidado, ok? Porque agora, com a lei 14.133, não há limite de valor, ok? Não há limite de valores. Muita atenção com isso, ok? Nós tínhamos uma série de regrinhas lá da lei 8666, em relação à concorrência. Inclusive, a concorrência era tida como modalidade geral, mas ela também levava em consideração os aspectos ligados ao valor do objeto. E agora isso foi deixado de lado. A gente não tem mais tomada de preços, não tem mais convite, mas a concorrência foi mantida, só que agora não há limite de valores. Então, para obras e serviços de engenharia, que era acima de 3.300.000, e para os demais serviços, acima de 1.430.000, agora a gente pode utilizar a expressão, o céu é o limite, perfeito? A grande distinção é exatamente essa. Dentro das fases da licitação, agora a gente tem a regra, perfeito? Que já foi trabalhada em momento oportuno. São todas aquelas fases que tomaram por base a lei 10.520, a chamada, a antiga lei do pregão, perfeito? Então, as fases aqui, elas vão ser as mesmas. Olha só que interessante. E a gente parte da regra. Em outras modalidades, a gente pode ter ali a alteração das fases de licitação. Mas, basicamente, é essa a ideia, perfeito? Então, recapitulando. Agora, em vigor a lei 14.133, são 5 modalidades, perfeito? Nós vimos as duas primeiras, pregão e concorrência. Passaram a ser a regra. Mas, ainda nós temos concurso, leilão e a novidade, que é o chamado diálogo competitivo. Essas três modalidades, a gente vai trabalhar em momento oportuno, guardadas aí suas especificidades, as suas características. Fechou? Beleza? Ok? Qual que é o papo reto, professor? Licitações. A lei 14.133, de 2021. Mais especificamente, hoje, vou tratar contigo sobre algumas modalidades de licitação. Algumas já velhas, conhecidas, e a gente tem novidade que acabou de sair do forno. Se saiu do forno agora, a chance de cair na sua prova é gigantesca. Não tem nada de estranho, nada de anormal. Nós vamos ver que, dentro do tema licitações, quando a gente fala em modalidades, nós temos expressões chaves que a gente consegue identificar no enunciado da prova. E aí, a gente já vai fazer o link com o conteúdo e a gente vai acertar e gabaritar a nossa provitia. Então, olha só, em relação às modalidades, vou tratar contigo, hoje, sobre o concurso, concurso, ok? Ah, professor, esse concurso aí eu manjo, eu estou estudando para concurso. Não é esse tipo de concurso, animal. Se liga. Vou falar também sobre o famosíssimo leilão, ok? Aquelas hipóteses em que a administração pública busca alienar os seus bens, sejam eles imóveis ou móveis. E a gente tem aqui a grande novidade, que é o chamado diálogo competitivo, ok? Essa modalidade aqui foi trazida, o diálogo competitivo. Competitivo. Foi trazido, como eu iniciei a minha fala, lá do modelo europeu, adotado lá pela União Europeia, foi trazido aqui para o nosso país pela nova lei de licitações. Então, a gente precisa ficar por dentro de quais são os seus detalhes, características, qual é a sua, as formalidades, o seu procedimento, tudo de acordo com a 14.133, perfeito? Lembrando que concurso e leilão são modalidades que já existiam lá na lei 8666, perfeito? E a gente vai trazer, fazer o comparativo aí. Não há tantas novidades assim. E aí, quando a gente tratar especificamente do diálogo competitivo, aí sim, é novidade, não havia essa modalidade na legislação anterior, então a gente não tem nem como traçar um paralelo, porque não tinha, passou a ter. Perfeito? Legal? Então, como já diria Jack, o estripador, vamos por partes. E a primeira parte, a gente vai trabalhar a ideia aí, primeira modalidade, o concurso. Ok? Concurso. Primeiro distuto, você precisa situar-se em relação ao direito administrativo. Quando a gente pensa na expressãozinha concurso, quase que automaticamente o nosso pensamento nos leva a crer em provas, exames, concurso público, não é essa a ideia. Então, cuidado, perfeito? Porque dentro do contexto da questão, se ela levá-lo ao raciocínio de que estamos tratando lá de provas ou provas de títulos, a questão da realização de exames para o provimento de cargos, aí a gente fala em concurso público. Quando a gente trabalha a ideia de concurso dentro do tópico de licitações, primeiro, nós temos que enxergá-lo como modalidade de licitação. Perfeito? Pela lei 14.133, nós temos cinco modalidades. Concorrência, pregão, concurso, leilão e diálogo competitivo. Só. Ah, professor, mas eu já dei um bisu e existem procedimentos auxiliares. Eu posso colocar o credenciamento dentro de modalidade de licitação? E a resposta é não, ok? Então, primeira dica. Nós temos cinco modalidades. Hoje nós vamos ver três. Concurso é a primeira delas. Então, pode parecer óbvio, mas a primeira característica do concurso é que é modalidade, modalidade, modalidade de licitação. De licitação. Ok? Pode parecer juninha essa informação, mas isso aqui salva a sua pele na prova. Perfeito? A natureza jurídica desse concurso, dessa expressão, nesse contexto aqui, é considerada o quê? Modalidade de licitação. Modalidade de licitação. Perfeito? E o que a lei fala sobre o concurso, professor? Quando eu adoto essa modalidade de licitação? Quando a administração pública tem interesse, ela tem a necessidade em contratar serviços de natureza técnica, científica ou artística. Então, lembra que eu falei no início? Existem palavras-chave que a gente vai fazer o link em relação a determinados tópicos? Vem comigo de olho na tela. Se liga! Concurso é a modalidade de licitação para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico. Destaco! Cujo critério de julgamento será o de melhor técnica ou conteúdo artístico e para concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor. Então, olha só, além de ser modalidade de licitação, nós temos que lembrar que a ideia da administração é a contratação de trabalho técnico, ok? Técnico, artístico, artístico ou científico, científico, fechou? Essa é a ideia, essas três expressõezinhas apareceu no enunciado, já faz o link com o concurso, com essa modalidade de licitação. Ah, perfeito, professor! Então, a administração pública, ela quer contratar um trabalho artístico, vai fazer um, abrir um concurso, uma modalidade de licitação, sei lá, para fazer um hino de determinada cidade, municipalidade quer que seja feito um hino, uma poesia, sei lá, para homenagear os 100, os 200 anos, o bicentenário da municipalidade. Olha só, vai abrir o concurso, ok? Para seleção de trabalho artístico, e como que funciona? Qual que é a contraprestação realizada pela administração pública? É o pagamento de prêmio, ok? Prêmio. Essa é a ideia. De acordo com o próprio conceito aqui trazido pela lei, a contraprestação realizada pela administração é a concessão de prêmio ou remuneração. Pode haver também o din-din, ou é feita uma menção pública, enfim, quem vai definir isso é o edital, beleza? Então, a concessão de prêmio pode aparecer aí, ou remuneração. Remuneração. E olha só, essa é uma característica muito interessante do concurso, porque o prêmio ou a remuneração, o objeto ali, ele vai ser definido antes mesmo da escolha. Então, lá no edital já vem definido qual será a premiação, qual será a remuneração. E aí, feita a análise, ok, das propostas, a administração pública, ela vai cumprir com aquilo que está disposto lá no edital. Vai ser feita a concessão do prêmio ou da remuneração. Perfeito? Volta comigo na tela aí. Olha só, exatamente a ideia. Outra peculiaridade é que o valor a ser pago já é previamente estipulado, pois o vencedor será contemplado com o prêmio ou uma remuneração estabelecida no edital. Perfeito? Legal? Os critérios, tá? Para que seja analisado essa modalidade aí, é melhor técnica ou conteúdo artístico. Fica ligado nisso aí também, que pode aparecer na sua prova. Olha lá o que diz o artigo 30. O concurso observará as regras e condições previstas em edital, que indicará qualificação exigida dos participantes, as diretrizes e formas de apresentação do trabalho, as condições de realização e o prêmio ou remuneração a ser concedida ao vencedor. Se liga também, redação do parágrafo único é importante, nos concursos destinados à elaboração de projeto, o vencedor deverá ceder à administração pública, nos termos do artigo 93 dessa lei, todos os direitos patrimoniais, se liga, relativos ao projeto e autorizar sua execução conforme juízo de conveniência e oportunidade das autoridades competentes. Bacana? Sem segredo, é só não confundir o concurso aqui da licitação com o concurso público que pode aparecer lá na lei 8.112. De mais a mais, lembrou dos bisus? Acertou na hora da prova. Beleza, professor. Fechou, tranquilítio. Além do concurso, nós temos também como modalidade de licitação, e vamos colocar aqui, vamos colocar número 2, o famosíssimo leilão. Ok? Leilão. Bom, olha só. Também, primeiro bisuzinho importante aí, não deixou de ser, aliás, é considerado uma modalidade, modalidade de licitação. Licitação. Essa informação é importante porque, conforme eu já disse e repito, lá na antiga legislação, na 8666, haviam seis modalidades de licitação. Esse era o entendimento pacificado. Perfeito? O pregão, muito embora tivesse legislação específica, também era considerado modalidade. Ok? Aqui na 14.133, nós sabemos que o pregão e a concorrência, que já existiam, permaneceram. E são adotados como regra. Perfeito? O leilão também já existia. Olha só que interessante. E ele permaneceu no rol de modalidades. Muito importante porque as modalidades de licitação, elas são trazidas pela 14.133, sendo vedado a combinação entre as modalidades ou a criação de novas modalidades. Ok? A ideia é essa. Pô, beleza, professor. Então, o leilão é uma modalidade? Qual que é a característica, se não a principal, uma das principais que eu preciso pensar quando eu conseguir, quando eu verificar essa expressãozinha, essa terminologia na prova? Olha só, o leilão, ele está ligado diretamente à alienação, alienação de bens, da administração pública. Ok? Alienação de bens. Olha só, a administração pública, ela tem por dever, essa é a regra, ela é obrigada a licitar. Principalmente quando ela quer o quê? Adquirir bens, contratar serviços. Só que, olha só, baseado em um dos princípios fundamentais do direito administrativo, qual seja, a indisponibilidade do interesse público, quando a administração pública, ela quer dispor de um bem que pertence ao povo, ela pode? Sim, desde que preenchidos os requisitos legais e desde que adotada a modalidade pertinente, ou seja, o leilão. Diferentemente das outras modalidades que estão ligadas à questão da proposta mais vantajosa, o resultado mais vantajoso, ou seja, quando a administração pública, ela vai pagar, remunerar, normalmente, não é regra, tá? Nós temos vários critérios de julgamento, mas ela vai fazer o quê? Provavelmente, quando ela paga menos, ela tem um resultado mais vantajoso. Normalmente, não é a regra. Mesma coisa quando você quer comprar algum bem, comprar um veículo. E aí se você pagar menos, pô, melhor, né? Se tiver dentro do seu orçamento aí, paga menos, tem aquele desconto. Maravilha! O leilão, o raciocínio é inverso. A administração pública, ela vai dispor, ela vai alienar um bem que integra o patrimônio público. Então, via de regra, o leilão, ele almeja o quê? Alcançar uma proposta, um lance maior, uma proposta mais alta, porque o dinheiro, os valores, eles vão entrar nos cofres públicos. Então, é exatamente essa ideia. Quando a gente pensa em leilão, nós ligamos a questão de alienação de bens. Sejam eles imóveis ou móveis, perfeito? E aí existe uma série de regrinhas dispostas na lei que permitem ser preenchidas essas regras à disposição. Então, cuidado, tá? As questões de prova, elas podem, né? Elas vão induzir o candidato a errar a questão. Não vai falar, ah, administração pública, jamais! Ou é proibida a administração pública dispor dos seus bens. Via de regra? Beleza! E indisponibilidade do interesse público. Só que, olha só, imagina, coloca o tico-teco pra pensar aí, pra funcionar. Imagina se a administração pública jamais pudesse, por exemplo, vender um bem que integra o seu patrimônio. Ia ficar sucateado uma hora ou outra, se ela só adquirisse, só adquirisse, só adquirisse, pô, ia virar museu a administração pública. Então, obviamente que o nosso legislador, também pensando na necessidade da administração pública em alienar os seus bens, trouxe as hipóteses em que isso é possível. Fechado? Vem comigo! Quando a gente fala, olho na tela aí do leilão, tá aí, ó. É modalidade de licitação para alienação. Olha a expressãozinha, alienação de bens imóveis ou de bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos a quem oferecer o maior lance. Então, olha só, dessas duas linhas, a gente já extrai várias características, tá? A alienação de bens, ele pode se dar tanto em relação aos bens imóveis, imóveis, quanto aos bens móveis. Joia? Móveis. Legal? Então, se esses bens forem inservíveis ou apreendidos, são as hipóteses em que a administração, ela pode se valer do leilão. Joia? Então, coloca aí, ó. Bens inservíveis. Bens inservíveis. O que é isso, professor? São aqueles bens que não servem mais à administração pública. Administração pública não precisa mais. Fechou? Dá um exemplo, professor. A administração pública, ela tem lá, ela está alocada em um prédio. Prédio físico, beleza? De três andares. E aí, dada a demanda, a necessidade da prestação de serviços, ela precisou expandir a sua estrutura física. Ela vai, constrói um prédio de 19 andares, para colocar todos os servidores lá confortáveis, para ter espaço de atendimento ao público, enfim. Ok? E aí, a administração pública, né? Olha lá, do alto do 19 andar, olha lá para baixo, ok? Tem o prédio veinho, né? O caquedo, igual dizem alguns paranaenses. Só o caco, professor. E aí, vai fazer o que com aquele caco lá? Vai deixar até apodrecer? Negativo. Se um bem, ele é inservível, ele não mais é empregado dentro das atividades, né? Que tenham relação com a administração pública, é uma hipótese em que pode haver o quê? O leilão desse imóvel. E a outra hipótese, daqueles bens que sejam apreendidos. Apreendidos. Ok? E que tenham origem ilícita aí. Por exemplo, na fiscalização da receita, lá na fronteira do Brasil com o Paraguai, se não há o recolhimento de impostos, conforme determina a legislação, ela vai fazer o quê? Apreende os bens. Show de bola? Esses bens, eles vão sendo mantidos pela administração, chega um dado momento, não tem mais espaço físico, a administração pública, tendo interesse de capitalizar, ela vai fazer o quê? Faz o leilão, a receita federal, receita estadual, vira e mexe. Fazem leilões, ok? Dos bens que foram apreendidos, né? Que tem essa origem aí ilícita. Fechado? E qual que é a outra ideia, só pra gente concretizar aqui no material, a ideia do maior lance, ok? Maior lance. Maior lance, que é o critério, que é adotado, perfeito? Justamente por quê? Lembra da hipótese do carro, quando você quer comprar, você quer pagar menos, perfeito? Tendo um carro top. Quando você quer vender, você olha pra tabela FIP e fala, não, tabela FIP não, vou cobrar acima da tabela FIP. Você quer o quê? Mais din-din no bolso. Fechado? Essa é a ideia. Vem comigo aí na tela. Olha só, ainda em relação ao leilão, nós temos previsão legal. Lá no artigo 31. Leilão poderá ser cometido a leiloeiro oficial, se liga, ok? Embora nós tenhamos aí a previsão dos chamados agentes públicos, né? No sentido lato da expressão, a ideia aqui, em relação ao leilão, é que ele ganha um nome específico. É o leiloeiro oficial. O servidor designado pela autoridade competente da administração e regulamento deverá dispor sobre seus procedimentos operacionais. Parágrafo 1º. Se optar pela realização de leilão por intermédio de leiloeiro oficial, a administração deverá selecioná-lo mediante credenciamento ou licitação na modalidade pregão e adotar o critério de julgamento de maior desconto para as comissões a serem cobradas. Utilizados como parâmetro máximo os percentuais definidos na lei que regula a referida profissão e observados os valores dos bens a serem leiloados. Então, olha só, se liga, para que a administração pública ela possa leiloar, alguém precisa organizar essa bagaça chamada leilão. Via de regra é o leiloeiro oficial. Como que a administração pública contrata o leiloeiro? Através de licitação, na modalidade pregão ou credenciamento. Eu te chamo a atenção para essa expressão. Credenciamento não é modalidade de licitação, é um procedimento auxiliar. Então, eu chamo a atenção, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se aparece na prova o credenciamento, o registro de preços que nós veremos em momento oportuno, não são modalidades de licitação. Fechado? A figura do leiloeiro é quem vai organizar e conduzir todo o procedimento. Perfeito? A ideia, dentro do processo listatório, das licitações como um todo, é que tenha um agente de contratação, esse é o nome que ganha essa pessoa, esse servidor responsável, mas no caso dessa modalidade específica, assim como no pregão é o pregoeiro, aqui no leilão é o leiloeiro. Joia? Via de regra, a expressão utilizada para as demais modalidades, de acordo com os termos da 14.133, são chamados agentes de contratação. Cuidado para não confundir terminologia, porque a questão é mole-mole, mas se a gente der mole, a gente perde questão fácil. Então, o artigo 7º traz agentes públicos, a ideia dos agentes de contratação, comissões de contratação, são termos genéricos, leiloeiro e pregoeiro, cada qual dentro da sua modalidade de licitação específica. Fechado? Ok? Volta comigo aí. Olha só, parágrafo 2º, o leilão será precedido da divulgação digital em sítio eletrônico oficial, que conterá. Então, vem comigo! Inciso 1, a descrição do bem com as suas características, e no caso de imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros. Inciso número 2, o valor pelo qual o bem foi avaliado, preço mínimo, pelo qual poderá ser alienado, as condições de pagamento, e se for o caso, a comissão do leiloeiro designado. Inciso 3, a indicação do lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os semoventes. 4, o sítio da internet e o período em que ocorrerá o leilão, salvo se, excepcionalmente, for realizado sob a forma presencial por comprovada inviabilidade técnica ou desvantagem para a administração, hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização. Puxando o gancho, fazendo parênteses, nesse inciso 4, o que era exceção na legislação anterior passou a ser regra. Os procedimentos que estão inseridos na nova lei de licitações, via de regra, serão feitos virtualmente. Aí é óbvio, né, professor? É mais fácil, é menos custoso, o raio de abrangência é muito maior, camarada que está lá em Bisnaguinha do Sul e está lá em Bisnaguinha do Norte, né, o oposto do Sul e do Norte do Brasil pode participar do leilão se ele for virtual. Dadas as ressalvas do caso concreto, se for necessário, se for mais vantajoso para a administração, aí realiza-se de forma presencial. Então, fica ligado, ok? O inciso 4 aqui, ele aparece dentro de outros tópicos da legislação e isso aí tem uma chance muito grande de cair na sua prova. Fechado? Bora avançar aí na leitura da lei, o inciso 5, a especificação de eventuais ônus, gravames ou pendências existentes sobre os bens a serem leiloados. E aí os parágrafos seguintes trazem outras características também afetas ao leilão. Pensou de forma resumida? É modalidade de licitação, serve para alienação de bens, bens estes, inservíveis ou apreendidos, desde que seja ofertado o maior lance, a gente liga com a questão desta modalidade de licitação. Fechou? Tranquilos? Beleza, professor? De acordo com o roteirinho aí, nós trabalhamos o concurso, nós trabalhamos também o leilão, que não é novidade, perfeito? Mas agora a gente não pode deixar de trabalhar a ideia do diálogo, diálogo competitivo. Competitivo. Primeira informação, olha só, é modalidade, modalidade, de licitação. E eu vou colocar entre parênteses aqui, novidade, ok? Novidade por quê, professor? Porque não existia o chamado diálogo competitivo na legislação anterior, ou nas leis que tratavam sobre licitações e contratos, ok? Foi uma baita novidade. Qual que é a ideia do diálogo competitivo? Dependendo da situação específica, normalmente quando ela está atrelada à tecnologia, novas tecnologias, perfeito? Que não são de domínio da administração pública, mas que já são colocadas em prática pela iniciativa privada, a administração pública chama a iniciativa, os interessados, os licitantes, que dominam essas técnicas, essa tecnologia, para literalmente fazer o quê? trocar ideia. Como assim, professor? Olha aqui o nome. Diálogo. Diálogo no sentido de ser estabelecido uma conversa. É a famosa troca de figurinhas. A administração pública, como não domina determinado assunto, determinada área, ela vem à iniciativa privada, chama à iniciativa privada, e a gente vai ver como que se dá esse procedimento, e aí fala, ó, iniciativa privada, eu preciso trocar uma ideia contigo, eu não tenho conhecimento suficiente sobre essa área, me dá uma força aí. E aí vai ser feito, vai ser estabelecido esse diálogo, essa conversa prévia, ok? Para que aí, então, quando a administração pública tiver condições abrir a competição entre aqueles que têm interesse para que seja feita a contratação. Olha só que interessante. Se parar para analisar, pô, a administração pública, ela não tem domínio de toda a tecnologia, de todas as situações? Obviamente que não, perfeito? principalmente em relação a questões de tecnologia, de inovação, e aí ela admitindo, chama a iniciativa privada, troca uma ideia, reunindo elementos suficientes, aí ela vai abrir a competição para aqueles que têm um interesse. Baita ideia, né, professor? Nosso legislador aí acertou. A ideia é boa, né? A gente tem que ver aí a aplicação prática, porque o Instituto, como eu havia dito, ele é emprestado lá do sistema europeu, que é um pouquinho diferente do sistema brasileiro, lá da União Europeia, mas, obviamente, que a gente torce para que isso dê efeitos, traga benefícios para a administração. Vem comigo, então, olho na tela, está lá no artigo 32. Modalidade, diálogo competitivo é restrita a contratações em que há administração. Inciso número 1, vise a contratar objeto que envolva as seguintes condições. Então, olha só, se liga, inovação tecnológica ou técnica, impossibilidade de o órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem a adaptação de soluções disponíveis no mercado e se impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração. Então, olha só, resumidamente, a gente enxerga o diálogo competitivo como modalidade de licitação, que vai ser utilizada nas hipóteses de inovação, 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 tecnológica, tecnológica ou técnica. Ok? Técnica. Ela pode ser utilizada ainda de acordo com a linha B, impossibilidade de adaptação ou solução, aliás, impossibilidade não, impossibilidade no sentido de carência de conhecimento da administração pública para especificar quais são os requisitos do objeto a ser contratado. Eu pulei aqui, eu já fui para C, mas vamos anotar aqui, é a ideia de impossibilidade de definir, de definir, definir especificações, especificações técnicas, técnicas quanto ao objeto, quanto ao objeto da licitação. Ok? Então, a administração pública não deixa de estar ligada à primeira hipótese, a conhecimento, tecnologia. É inegável que a iniciativa privada, com os seus recursos quase que infinitos, dependendo de quem estamos tratando aí, das empresas, das multinacionais, a tecnologia, o avanço na aplicação de tecnologias em todas as áreas, ela é infinitamente maior do que aquela utilizada pela administração. Então, a ideia foi colocar a administração pública em tese em um patamar tecnológico igual à iniciativa privada, ou pelo menos o mais perto possível. Ok? E aí, a terceira hipótese, que aí é a linha B, que está aqui, ok? Impossibilidade do órgão ou entidade de ter sua necessidade satisfeita sem adaptação de soluções. Então, a ideia aqui é de adaptação, necessidade de adaptação, adaptação, conforme diz, de soluções disponíveis no mercado. De soluções disponíveis, disponíveis no mercado. Qual mercado, professor? Na iniciativa privada, ok? Essa é a ideia. Fechou? Então, está aí. Quando a gente pensa no diálogo competitivo, bizuzinho, se a questão, se o contexto da questão trouxer inovação tecnológica, especificidade técnica, quando a administração não tem condições, ok? De determinar especificamente o que ela precisa, ela precisa buscar informações junto ao mercado, é a hipótese do chamado diálogo competitivo. Volta aqui comigo para a literalidade da lei. Deciso 2. Verifique a necessidade de definir e identificar os meios e as alternativas que possam satisfazer suas necessidades com destaque para os seguintes aspectos. Solução técnica mais adequada, requisitos técnicos aptos a concretizar a solução já definida, a estrutura jurídica ou financeira do contrato. Perfeito? O que mais tem de importante em relação ao diálogo competitivo? Se liga, a administração, ela vai publicar o chamado pré-edital, perfeito? Para que ela exponha as suas necessidades. Então, olha só que interessante. Como é que ela vai avisar os licitantes, quem tem interesse em contratar, em trocar figurinhas com a administração? é justamente através da abertura desse pré-edital. Se liga aqui no que dispõe o parágrafo primeiro. Na modalidade diálogo competitivo, serão observadas as seguintes disposições. Inciso 1. A administração apresentará, por ocasião da divulgação do edital em sítio eletrônico oficial, suas necessidades e as exigências já definidas e estabelecerá prazo mínimo de 25 dias úteis para manifestação de interesse na participação da licitação. Então, olha só, dentro do diálogo competitivo, nós teremos algumas etapas. Ok? A primeira etapa é o chamado edital, edital ou pré-edital, ok? Em que a gente tem, conforme as disposições do parágrafo primeiro, inciso 1, a administração abrindo, ok? As suas necessidades, expondo o que ela precisa pra que aí, então, aqueles interessados, a iniciativa privada, possa iniciar as tratativas, o diálogo, propriamente dito, com a administração. É exatamente o termo, os termos expostos no inciso 1, ok? Então, o edital de pré-seleção, ok? Pré-seleção, e a gente viu aí prazo de 25 dias úteis, úteis, beleza? Pra que dê tempo aí de todos aqueles que tenham interesse em iniciar as tratativas com a administração. Vem comigo, inciso 2, os critérios empregados para pré-seleção dos licitantes deverão ser previstos em edital, nesse edital de pré-seleção aí, e serão admitidos todos os interessados que preencherem os requisitos objetivos estabelecidos. Então, é publicado o edital de pré-seleção, ok? E aí vai ser realizada essa pré-seleção. Se-le-ção. Importante! Essa pré-seleção, ela tem que trazer critérios objetivos. Ob-je-tivos. Ok? Óbvio, a administração pública não vai poder direcionar. Ah, eu quero trocar a figurinha com a empresa A e não com a empresa B, porque aí ela vai estar frustrando o caráter competitivo dessa modalidade. A ideia é que haja um diálogo, mas que também seja prevalecido, permanecido dentro da administração, o quê? O caráter competitivo. Então, essa pré-seleção vai ser a definição daqueles que dialogarão com a administração pública, sempre pautados em requisitos objetivos. Beleza? Todo mundo pode participar, sim, se preenchidos os critérios do edital de pré-seleção, todo mundo pode estar apto a dialogar com a administração. Ok? Vem comigo aí. Inciso número 3. A divulgação de informações de modo discriminatório que possa implicar vantagem para algum licitante será vedado. É aquela ideia de você oportunizar para todos que respeitem os critérios do edital. Inciso 4. A administração não poderá revelar a outros licitantes as soluções propostas ou as informações sigilosas comunicadas por um licitante sem o seu consentimento. Olha só que interessante. Informações sigilosas. A regra dentro do processo licitatório é a publicidade. Mas está aqui mais uma das exceções. Então, definidos quais serão os licitantes, abre-se a fase de diálogo. Ok? E a próxima fase, que é o diálogo propriamente dito. Diálogou. Ok? Pré-definidos, feita a pré-seleção dos licitantes, reaberta a conversação com a administração pública e cada um dos licitantes. A troca de figurinhas, ela preserva o quê? O sigilo. Porque imagina só, a empresa, ela está informando a administração, trazendo a conhecimento da administração que ela domina certa tecnologia. E aí você imagina, na iniciativa privada, quem tem tecnologia diferenciada de outra empresa, sai na frente, ganha dinheiro. E é essa a ideia. Você não vai obrigar a administração, não pode obrigar o particular a fornecer essa informação e abrir essas cartas para os demais concorrentes. Não é essa a ideia. Por isso que preserva-se o sigilo aqui nos termos do inciso 4. Ok? E já o inciso 5, dando sequência aí, a fase de diálogo poderá ser mantida até que a administração em decisão fundamentada identifique a solução ou as soluções que atendam às suas necessidades. Que essa é a fase do diálogo, da conversa entre a administração e os interessados. Fechado? Inciso 6, as reuniões com os licitantes pré-selecionados serão registradas em ato e gravadas mediante utilização de recursos tecnológicos de áudio e vídeo. Obviamente, no sentido de ser registrado, documentado, né? Mais essa etapa aí da modalidade de licitação. Inciso 7, o edital poderá prever a realização de fases sucessivas, caso em que cada fase poderá restringir as soluções ou as propostas a serem discutidas. Como assim, professor? A administração pública ela vai peneirando, né? Ela abre um edital de pré-seleção, define quem serão os licitantes ou quem tem condições de trazer essas informações para a administração e ela vai fazendo o quê? Peneirada. Ela vai conversando, vai alinhando propostas, né? Inovações serão apresentadas à administração e fala, poxa, isso aqui é mais adequado, isso aqui é necessário, essa tecnologia, essa situação é melhor do que aquela outra e ela vai fazendo o quê? Peneirada. Então, aqueles que não se adequem às soluções, as melhores soluções apresentadas, eles vão ficando pelo caminho. Ok? Essa é a ideia. Inciso 8. A administração deverá, ao declarar que o diálogo foi concluído, juntar aos autos do processo listatório os registros e as gravações da fase de diálogo, iniciar a fase competitiva, olha a próxima fase aqui, com a divulgação digital contendo a especificação da solução que atenda às suas necessidades e os critérios objetivos a serem utilizados para a seleção da proposta mais vantajosa e abrir prazo não inferior a 60 dias úteis para todos os licitantes pré-selecionados na forma do inciso 2 de parágrafo apresentarem suas propostas, que deverão conter os elementos necessários para a realização do projeto. Então, a gente vai ter uma próxima fase aqui, que é o edital complementar, ok? Edital, chamado, né, de edital complementar, complementar, e aí a ideia do prazo aqui, cuidado para não confundir, 60 dias úteis, ok? Úteis. E aí a gente fala na fase final que é a fase de competição. Competição. Pô, definidos quem tem condição, quem atende as necessidades da administração, é feito o edital, colocando os critérios, ok? E quem foi pré-selecionado, passa a fase de competição. Inciso 9 na tela, a administração poderá solicitar esclarecimentos ou ajustes às propostas apresentadas, desde que não impliquem discriminação nem distorçam a concorrência entre as propostas. Inciso 10, a administração definirá a proposta vencedora de acordo com os critérios divulgados no início da fase competitiva, assegurada a contratação mais vantajosa como resultado. Perfeito? Inciso 11, o diálogo competitivo será conduzido por comissão de contratação, se liga que aqui é uma necessidade, a gente não fala em agente de contratação e sim em comissão, composta pelo menos, pelo, composta de pelo menos, desculpe, três servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da administração, admitida a contratação de profissionais para assessoramento técnico da comissão. Então é isso, meus queridos, estabelecidos e respeitadas as fases, essa é a nova modalidade, chamado diálogo competitivo, a iniciativa privada sendo chamada pela administração pública para auxiliar na definição do objeto a ser licitado e ainda preservando-se o caráter competitivo. Fechado? Tranquilo? Essas são as principais características então dessas modalidades de licitação. Ah, é 8666, professor. Não, nova lei de licitações 14133 de 2021. Perfeito? Professor, qual eu estudo? Se não estiver especificado no edital, se aparece só a lei de licitações, tem que estudar as duas. meu Deus do céu, sério? Sério. E aqui nós temos algumas novidades. Dentro do recorte de hoje, vou trabalhar com vocês critérios de julgamento. Perfeito? A lei antiga, a lei 8666 de 1993, ela trazia tanto as modalidades de licitação, que eram em número de 6, como também trazia os tipos de licitação, que eram 4. Ok? Na nova lei, no novo marco de licitações, a gente não fala mais, não adota-se mais a nomenclatura tipos de licitação, mas sim critérios de julgamento. Perfeito? E a gente vai ver os bisus aí, quais são os principais aspectos desses critérios que foram adotados pela nova lei de licitações. Fechado? Então, olha só, a gente vai organizando aí o nosso materialzinho, o nosso caderno, para você que faz as anotações, muito importante, a gente já vai trabalhar com o primeiro critério, que é o critério de menor preço, ok? Menor preço, e a gente já vai trabalhar aí lado a lado com o chamado maior desconto, ok? Você já vai entender o porquê. Maior desconto, ok? maior desconto. Olha só, menor preço não é novidade nenhuma. Já tinha um dos tipos de licitação da 8666? Menor preço. Olha só o que aparece de novidade aqui. Maior desconto. Tá, professor, tem diferença entre uma situação, entre um critério e outro? Tem, e a gente vai ver já já nos termos da lei. Mas, basicamente, quando a administração pública, ela quer adquirir, ela quer comprar um bem ou contratar a prestação de um serviço, ela se vale o quê? De um critério da análise do menor preço. Pagar mais barato, perfeito? Só que, olha só, uma novidade trazida pela 1433 é o chamado maior desconto. Então, como que funciona? Você pode pegar o preço nominal do objeto, sei lá, administração pública, ela quer adquirir material de escritório, perfeito? E aí tem lá, tabelinha, os preços, quem apresentar o menor preço, R$1,99, R$0,98, leva. A administração contrata. Ou ela pode se valer de um maior desconto. existe um cadastramento de preços e com base nesse cadastramento os interessados que oferecerem o maior desconto, 1%, 2%, 10%, 15%, enfim, é que vai levar, é que vai contratar com a administração. Ok? Então, tanto na hipótese do menor preço quanto do maior desconto, nós vamos ver que ambas as situações, elas estão linkadas ao que a lei diz como menor dispêndio. Ok? Menor dispêndio pela administração. Resumidamente, a ideia do menor dispêndio não envolve única e exclusivamente dinheiro ou a porcentagem do desconto. Ele vai além, ele pensa num processo licitatório, na aquisição desses bens e serviços a longo prazo. Mesmo depois de contratado um bem, adquirido um bem, a administração pública tem que pôr na balança se ele vai ter prazo de validade, se ele vai ficar defasado com o decurso do tempo, se vai sobrar muito e aí não tem destinação correta para essa sobra. Então, a ideia do menor dispêndio, ela leva em consideração em termos gerais, tanto antes, durante, quanto após a aquisição desse bem ou desse serviço. Essa é a ideia, evitar desperdício por parte da administração, que a administração pública, quando contrata serviços ou venha adquirir bens, que eles não fiquem defasados, obsoletos. administração pública faz uma licitação, compra um monte de coisa e depois deixa tudo lá no almoxarifado, tudo guardado, virando peça de museu. Então, a ideia do menor dispêndio é justamente essa, evitarem excessos, porque lá na frente, se for necessário, faz outro procedimento licitatório, não tem problema nenhum. Perfeito? Então, vamos acompanhar aqui comigo, nos termos da lei, o artigo 33 da lei 14 133 traz os critérios de julgamento, ok? E aí, ele elenca nos seus incisos, menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior lance, no caso do leilão, ou maior retorno econômico, ok? E aí, avançando no artigo 34, a gente tem aqui, justamente, esse primeiro critério, menor preço ou maior desconto, perfeito? e diz o artigo 34, julgamento por menor preço ou maior desconto, e quando couber por técnica e preço, será considerado, olha aqui o bizuzinho que eu passei, menor dispêndio para a administração, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos no edital de licitação. Se liga na redação do parágrafo primeiro, os custos indiretos relacionados com as despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação, impacto ambiental do objeto licitado, entre outros fatores vinculados ao seu ciclo de vida, poderão ser considerados para definição do menor dispêndio, sempre que objetivamente mensuráveis, conforme disposto em regulamento. Percebeu qual foi a ideia do legislador? Então não basta só você, a administração, aliás, pagar o menor valor, valor nominal, ou ter o maior desconto, porque se lá ao final vai sobrar, o serviço que ela contratou não vai ser prestado de forma integral, ele não é sustentável ambientalmente, economicamente falando, ele vai ficar defasado rapidamente, perfeito? Então todos esses fatores devem ser levados em consideração quando a adoção do critério de julgamento for um desses dois camaradas aqui, perfeito? Vem comigo na tela de novo, parágrafo segundo, o julgamento por maior desconto terá como referência o preço global fixado no edital de licitação e o desconto será estendido aos eventuais termos aditivos. Quer moleza, meu amigo? Morde água. Feito um aditivo no contrato administrativo, o desconto do contrato original vai também ser levado ao aditivo. E olha só, perceba que aqui o nosso legislador foi congruente, porque senão não adiantaria nada, brasileiro, quando quer fazer brasileirice, consegue, o administrador público ia contratar com maior desconto em relação ao valor nominal e depois ia fazer aditivo pelo preço normal de tabela. Olha só, iria frustrar a ideia da adoção desse critério de julgamento. Perfeito? Professor, menor preço, maior desconto, quando eles podem ser adotados? Quais modalidades de licitação? Pregão e concorrência, que são, o pregão virou regra, a concorrência também pode ser utilizada, mas para o pregão, menor preço ou maior desconto? pregão vai ser utilizado para a contratação e aquisição de bens e serviços comuns, ok? Lá na concorrência, eu também posso utilizar melhor técnica, a gente já já vai falar sobre isso. Legal? Artigo 35, justamente falando, é o julgamento por melhor técnica ou conteúdo artístico. Vamos colocar aqui no quadro, logo aqui embaixo, que a gente já vai pontuando de acordo com o artigo 32. Então, olha só, melhor técnica, técnica, melhor técnica ou conteúdo artístico. Artístico ou conteúdo artístico. Se liga aí. O julgamento por melhor técnica ou conteúdo artístico considerará exclusivamente as propostas técnicas ou artísticas apresentadas pelos licitantes e o edital deverá definir o prêmio ou a remuneração que será atribuída aos vencedores. Cuidado! Por quê? Quando a gente fala aqui, de melhor técnica, se liga. A administração pública pode prestar pela melhor técnica quando ela necessita contratar bens e serviços especiais. E essa modalidade, esse critério de julgamento, melhor dizendo, pode ser adotado na concorrência. Perfeito? Olha só que interessante. A ideia de técnica está ligada justamente a conhecimento específico para prestação ou fornecimento de bens especiais. O que são bens especiais mesmo, professor? São aqueles que não são facilmente definidos por critérios objetivos, como a gente consegue ver lá no pregão, por exemplo. Ok? Muito cuidado, porque esse critério de julgamento, muita gente está linkando ele única e exclusivamente com a modalidade do concurso, que também é modalidade de licitação. Cuidado! Na melhor técnica, ela pode ser utilizada como critério dentro da concorrência. Perfeito? Mas, professor, você acabou de ler o artigo 35, ele fala de prêmio ou de remuneração. Tudo bem. Olha só, nós tratamos dentro do mesmo artigo da melhor técnica técnica ou conteúdo artístico. Quando eu falo em conteúdo artístico, aí sim, a gente vai pensar em quem? Na contratação de trabalhos científicos, técnicos ou artigos que se darão pela modalidade de concurso. Perfeito? Então, olha só o bizu. Quando dá adoção da melhor técnica, a gente consegue enxergá-lo dentro da concorrência. concorrência. Ok? Já quando a gente fala do conteúdo artístico, nós enxergamos quem? O concurso. O concurso. Fechou? Tá, professor. Então, a ideia do conteúdo artístico está atrelada a essa modalidade de licitação. Exatamente. A administração pública, ela tem intenção de contratar um trabalho artístico, que desenvolva aí, por exemplo, um projeto arquitetônico. Olha só, pode ser feito através de concorrência ou ainda um trabalho de natureza artística. O camarada vai ser contratado, vai ganhar uma remuneração, um prêmio, para fazer a letra de uma música do estado, do município, em comemoração lá ao seu bicentenário, por exemplo. Fechou? Vem comigo no parágrafo único aqui, o critério de julgamento de que trato caput desse artigo poderá ser utilizado para a contratação de projetos e trabalhos de natureza técnica, científica ou artística. E aí a gente lê aqui a modalidade de concurso. Ok? Essa é a ideia que o nosso legislador quis trazer e transparecer em relação ao artigo 35. Ok? Legal? Já o artigo 36 está na tela, bora no embalo. Julgamento por técnica e preço considerará a maior pontuação obtida a partir da ponderação segundo fatores objetivos previstos na edital das notas atribuídas aos aspectos de técnica e de preço da proposta. Então, olha só, próximo critério de julgamento, vamos anotar aqui para a gente acompanhar o raciocínio de acordo com a própria lei. Três, técnica técnica e preço. Pera lá, professor, agora você está juntando exatamente a técnica e preço, eu alio a técnica daqui com o preço daqui, perfeito? Então, técnica e preço. Percebam, não estou falando técnica ou preço, não é esse o critério de julgamento. eu vou aliá-los, perfeito? E como que a administração pública vai fazer isso, professor? Perceba, a própria redação do artigo 36 nos diz que haverá uma média ponderada, ok? Serão atribuídos pontos, tanto na análise das questões técnicas, quanto na análise do preço. Esse é o bizu, joia? E, conforme os próprios ditames legais, deve prevalecer critérios técnicos em relação ao critério de preço. A própria lei, ela dá uma margem máxima, um peso máximo para avaliação de critérios técnicos e critérios de preço. Quer ver só? Vem comigo. Ainda dentro do artigo 36, olha lá, parágrafo primeiro. O critério de julgamento de que trata o caput deste artigo será escolhido quando estudo técnico preliminar demonstrar que a avaliação e a ponderação da qualidade técnica das propostas que superarem os requisitos mínimos estabelecidos no edital forem relevantes aos fins pretendidos pela administração nas licitações para contratação de. E, obviamente, está ligado à questão de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, caso em que o critério de julgamento de técnica e preço deverá ser preferencialmente empregado. Cuidado com esse termo aqui, com essa terminologia, tá? Na hora da prova eles trocam por exclusivamente. Perfeito? Inciso 2. Serviços majoritariamente dependentes de tecnologia sofisticada e de domínio restrito, conforme atestado por autoridades técnicas de reconhecida qualificação. 3. Bens e serviços especiais de tecnologia da informação e de comunicação. 4. Obras e serviços especiais de engenharia. E 5. Objetos que admitam soluções específicas e alternativas e variações de execução. com repercussões significativas e concretamente mensuráveis sobre sua qualidade, produtividade, rendimento e durabilidade, quando essas soluções e variações puderem ser adotadas à livre escolha dos licitantes, conforme critérios objetivamente definidos no edital de licitação. Então perceba, todos os incisos, todas as hipóteses em que o critério de julgamento vai ser técnica e preço está ligado obviamente com bens e serviços especiais. Ok? É por isso que a gente fala que a técnica e preço ela também pode ser adotada em qual modalidade? Na concorrência. Fechou? Beleza, professor. Então prevalece, predomina a técnica. Só que eu não posso esquecer do preço. preço, vamos vamos supor que existam empresas no ramo da engenharia e que tenham especificações técnicas muito semelhantes. A qualidade na prestação do serviço adotados os critérios objetivos do edital é muito semelhante. Aí a gente vai ter o plus porque a gente também vai analisar o preço. Perfeito? Aí o pau come é a ideia do princípio da concorrência. Beleza? As empresas os interessados vão brigar onde? No preço. E se liga, lembra que eu falei para vocês que tem que haver uma proporção? Está aqui no parágrafo segundo. No julgamento por técnica e preço deverão ser avaliadas e ponderadas as propostas técnicas. Beleza? Primeira parte show de bola. e em seguida as propostas de preço apresentadas pelos licitantes. Olha aqui na proporção máxima de 70% de valoração para a proposta técnica. Então vem comigo a proposta técnica ela deve prevalecer ok? O critério de técnica e preço ele vai ser aplicado nas hipóteses dos incisos que a gente acabou de ler mas basicamente ok? Em bens resumidamente bens e serviços serviços técnicos técnicos ou que envolvam tecnologia tecnologia perfeito? Havendo sempre o que? Uma ponderação 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 entre técnica técnica ok? 70% e preço 30% ok? Manja quando você fazer a prova no colégio que tinha peso as provas é o que acontece em relação a técnica e preço fechou? A técnica ela vai ter um peso maior quando dá avaliação na proporção de 70 a 30 perfeito? É exatamente os termos aqui do parágrafo segundo do artigo 36 show de bola tranquilos? Parágrafo terceiro desempenho pretérito na execução de contratos com a administração pública deverá ser considerado na pontuação técnica observado o disposto dos parágrafos terceiro e quarto do artigo 88 olha só a experiência aqui conta perfeito? porque a ideia da técnica aquele licitante aquele interessado que já tem a experiência no ramo obviamente o know-how mais aprofundado ele vai ter vantagem em relação a análise da técnica ok? beleza? artigo 37 julgamento por melhor técnica ou por técnica e preço deverá ser realizado por 1 verificação da capacitação da experiência do listante comprovadas por meio de apresentação de atestados de obras produtos ou serviços previamente realizados atribuição de notas a quesitos de natureza qualitativa por banca designada para esse fim de acordo com orientações e limites definidos em edital considerados a demonstração de conhecimento do objeto a metodologia e o programa de trabalho qualificação das equipes técnicas e a relação dos produtos que serão entregues o que eu chamo atenção nesse inciso 2 aqui é que será avaliado por banca designada para esse fim em momento oportuno nós vimos lá os chamados agentes de contratação as comissões de contratação que estão estampados lá no artigo 7 neste caso ok quando o critério de julgamento envolver melhor técnica ou técnica e preço a expressão utilizada pelo legislador foi banca de avaliação então só toma cuidado banca não pode ser confundida com comissão de contratação ou os agentes de contratação fica a dica aqui perfeito seguindo aí o inciso 3 atribuição de notas por desempenho do licitante em contratações anteriores aferidas nos documentos comprobatórios de que trato parágrafo 3º do 88 dessa lei e em registro cadastral unificado disponível no portal nacional de contratações públicas parágrafo 1º a banca referida no inciso 2 deste caput do caput deste artigo desculpe terá no mínimo 3 membros e poderá ser composta de como eu disse aqui o termo é banca tá inciso 1 servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da administração igual a gente já viu lá nas comissões ok e 2 profissionais contratados por conhecimento técnico experiência ou renome na avaliação dos quesitos especificados em edital desde que seus trabalhos sejam supervisionados por profissionais designados conforme o disposto no artigo 7º dessa lei que eu havia acabado de comentar ok então outra característica que a gente também anota aqui é que não é que se falar em comissões de contratação agentes de contratação mas sim em bancas bancas avaliadoras avali avali avadoras ok avaliadoras olha só Jorjão se descola um apagador pra mim por gentileza bancas avaliadoras e aí essas bancas avaliadoras elas podem ser formadas tanto por servidores ok servidores ou empregados de carreira ou ainda particulares particulares fechou desde que esses particulares quando fizerem composição da banca por terem conhecimento técnico suficiente ok eles sejam entre aspas né supervisionados acompanhados por agentes por servidores da administração pública por agentes de contratação ou comissões de contratação fechado essa é a ideia esse é o bizu perfeito artigo 38 no julgamento por melhor técnica ou por técnica e preço a obtenção de pontuação devido a capacitação técnico profissional exigirá que a execução do respectivo contrato tenha participação direta e pessoal do profissional correspondente a ideia de personalidade ok o cara vai ter vai estar sendo avaliado por questões técnicas pô não adianta ele mandar um terceiro se é ele quem tem condições técnicas se é aquela determinada empresa vigora aqui a questão da personalidade quem ganhou a licitação empresa que ganhou a pessoa que ganhou a licitação é que deve prestar os serviços ou fornecimento de bens ok já o artigo 39 trata de outro critério se liga aí o julgamento por maior retorno econômico tá aqui a gente já vai esquematizar no quadro utilizado exclusivamente para a celebração de contrato de eficiência considerará a maior economia para a administração e a remuneração deverá ser fixada em percentual que incidirá de forma proporcional à economia efetivamente obtida na execução do contrato então olha só maior retorno econômico também é um critério utilizado para o julgamento de propostas ok vamos notar aqui ó maior retorno retorno econômico 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 ok olha só se liga maior retorno econômico quando a administração pública ela celebra um contrato com o particular ela vai vincular dentro desse contrato as vantagens que a administração pública obterá quando da prestação do serviço por esse particular pelo vencedor ok se liga os termos da lei destaco o chamado contrato de eficiência tá essa palavrinha aqui que vai ter que aparecer na hora da prova falou em maior retorno econômico pensa no contrato de eficiência qual que é a ideia desse contrato de eficiência professor vamos anotá-lo aqui ó contrato de eficiência eficiência olha só você atrela o pagamento ok da remuneração desse vencedor desse licitante em relação ao maior benefício trazido para a administração beneficio em sentido o que econômico eu administro lá uma repartição um prédio público sei lá de 30 andares né 40 50 andares tem um monte de servidores locados tem luz para tudo que é lado eu gasto uma porrada de energia perfeito e aí eu penso pô ao invés de eu gastar energia né se eu alterasse o projeto do prédio e os arquitetos né que manjam desses paranauês a gente fazer uma abertura né janelas ou aberturas de luzes para entrada para captação de luzes irei economizar então a gente celebra um contrato de eficiência o licitante ele realiza o serviço e aí lá ao final ele vai falar ó você gastava 100 de luz agora você gasta 30 de luz perceba que houve um retorno de natureza econômica para a administração diminuiu em 70% o consumo de energia exatamente essa ideia quando a celebração do contrato de eficiência quanto mais eficiente é o vencedor vai ter o que consequentemente um maior retorno econômico para a administração perfeito legal bora avançar no parágrafo primeiro nas licitações que adotarem o critério de julgamento de que trata o caput deste artigo os licitantes apresentarão proposta de trabalho que deverá contemplar as obras os serviços ou os bens com os respectivos prazos de realização ou fornecimento a economia que se estima gerar expressa em unidade de medida associada à obra ao bem ou ao serviço e em unidade monetária 2 proposta de preço que corresponderá ao percentual sobre a economia que se estima gerar durante determinado período expressa em unidade monetária parágrafo segundo o edital de licitação deverá prever parâmetros objetivos de mensuração da economia gerada com a execução do contrato que servirá de base de cálculo para a remuneração devida ao contratado perceberam? o parágrafo 2 traz exatamente essa ideia quanto maior for o retorno benefício dado à administração pública maior proporcionalmente vai se dar em relação à remuneração do vencedor faz sentido né professor o cara ele tem que mostrar serviço como a gente diz porque aí ele vai colocar mais dinheiro no bolso dele perfeito parágrafo 3 para a gente finalizando esse critério de julgamento para efeito de julgamento da proposta retorno econômico será o resultado da economia que se estima gerar com a execução da proposta de trabalho deduzida a proposta de preço e parágrafo 4 nos casos em que não for gerada economia prevista no contrato de eficiência cis 1 a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida será descontada da remuneração do contratado então não adianta inventar beleza ah eu tenho um retorno econômico de 100% e na prática tem só 30 onde que vai doer no bolso do vencedor que é o órgão do corpo do ser humano da pessoa jurídica que mais dói perfeito e inciso 2 na tela se a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida for superior ao limite máximo estabelecido no contrato o contratado sujeitar-se ainda a outras sanções cabíveis legal então perceba resumidamente em relação aos critérios de julgamento ok a gente não fala mais em tipos de licitação e sim critérios de julgamento eles estão estampados lá no artigo 32 vou jogar na tela aí para a gente fechar aliás o 33 para a gente fechar então menor preço e maior desconto a gente viu a ideia de forma conjunta melhor técnica ou conteúdo artístico técnica e preço maior retorno econômico e para a gente finalizar esse aqui molezinha maior lance no caso do leilão é praticamente autoexplicativo a gente tem o leilão como modalidade de licitação que é aplicado naquelas hipóteses em que a administração pública quer alienar bens imóveis ok ou móveis inservíveis então olha só quando a administração quer se desfazer do seu patrimônio respeitados os requisitos legais o que ela vai querer vender por um maior lance quanto mais dinheiro arrecadar mais interessante para a administração então o maior lance ele é adotado exclusivamente na modalidade de leilão fechou perfeito então está aí os critérios de julgamento as principais características mastigadinho para você espero que tenha curtido grande abraço e até a próxima aí ó gostou da aula então não se esquece de dar aquela curtida fazer um comentário para a gente saber o que você achou se inscrever no canal para assistir a aula com quem mais aprova no Brasil isso mesmo e o material está aí na descrição do vídeo também então pega esse material e vai estudar tamo junto not